Restaurante Trairão, há 18 anos em Muriaé. Está localizado às margens da BR-356, próximo ao viaduto da rodoviária, em um local de fácil estacionamento. Especializado em peixes, servimos traíras sem espinha, truta, cascudo, tilápia, moquecas, bobó, camarão catupiry e deliciosos pratos com carne vermelha e frango. Para acompanhar uma variedade de vinhos, bebidas quentes e cervejas. Com um amplo e aconchegante salão com ar-condicionado, temos uma equipe de garçons treinados para efetuar um excelente atendimento. Trairão, a verdadeira traíra sem espinha.